Olá, bom dia! Eu sou a Carla Matosa, do Home's Place da Defensores de Chamas. E vamos fazer uma aula de Pilates que terá a duração de 30 minutos. Muito obrigada por estarem connosco, por começarem o dia connosco. Se quiserem fazer alguma partilha do que eles gostavam de ver mais na aula, um trabalho mais de mobilidade, mais de força. Como se sentem, algo que queiram parquear. Um grande bom dia, quem vai chegando. Uma boa semana. Um bom dia de Sintra. Um bom dia de Cascais. Um bom dia de Braga. Um bom dia, Norte. E é a primeira vez a fazer Pilates comigo. Um bom dia do Tejo. E um bom dia de Sobral de Montagraço. Um bom dia em Francês. Muito obrigada por estarem connosco, por começarem o dia connosco place, fazer exercício e hoje com uma aula de Pilates. Bem, começamos às 9 e a aula tem a duração de 30 minutos. Um grande bom dia para todos. Uma semana bem feliz. Cheio de coisas boas. Já para começar. E um bom dia da Defensão de Chaves. Olá, Elsa. Bom dia. Bom dia. Um bom dia também das Caldas da Rainha. Temos mais dois minutinhos. Um bom dia de trabalho. Para quem já começou a trabalhar. E um bom dia para quem ainda está em casa. Um bom dia. Se quiserem fazer alguma partilha. Por exemplo, se é a vossa primeira vez. Digam-me se estão a ouvir bem. Eu penso que sim pelas partilhas. Mas surgiu aqui uma que não me consegui ouvir muito bem. Um bom dia da Herdade da Aroeira. É a minha vizinha. Um bom dia, vizinha. Eu penso que sim. Como estão a ouvir bem. E a ver bem. Mas digam-me se é preciso fazer algum ajuste. Bem? Quero com o som. Do direto. Quero com o som. Ah, ok. Então vai. Já estou descansada. Quero todos confortáveis. Sim? E um bom dia de Corroios. Também bem pertinho de mim. Ok. Obrigada pela partilha. Eu vou aumentar aqui um pouco o som. Mas alguns dizem-me que o som está bom. E outros que está baixo. Vamos ver se todos conseguem ouvir bem. Era fazer a aula lá fora do golfe. Eu também pensei nisso. Para quem não está a entender a conversa. Moro num sítio. Onde tem aqui um campo de golfe. E também sim. Pensei fazer lá fora. Mas depois com a luz. Às vezes fica de frente. Outras vezes fica de trás. E olha. Por segurança. Antes preferi fazer aqui. Dentro. São ok. Ok. Tudo bem. Então vá. São nove. Vamos começar. Vamos começar sentados. Colocamos as pernas confortáveis. Os pés alinhados. Os joelhos para fora. E começamos a espreguiçar os dois braços. Inspirando ao lado. Inspirando ao centro. E expirando ao lado. Vamos fazer um exercício. Ao ritmo da respiração. Descontraímos os braços. Levamos as duas mãos à frente. Avançamos mais a mão direita. E mais a mão esquerda. Inspirando à frente. E inspirando atrás. Inspirando à frente. E inspirando atrás. Vamos alongando a parte de trás do ombro. Esticamos agora os dois braços à frente. Relaxamos os ombros, a cabeça e o pescoço. Esticamos as duas pernas à frente. E levamos as mãos à direção dos pés. Ou até onde for possível chegar. Vou baixar um pouco o telefone. Parece que vem melhor agora. Levamos as mãos até onde for possível. E em cada expiração descontraímos o corpo. Lachamos os ombros. Subimos um minuto à direita. E à esquerda. Lembrem-se de manter os ombros longe das orelhas. Descontraídos. Igualmente como o pescoço. Desenrolamos. E dobramos os dois joelhos. Começamos com as mãos atrás da coxa. Contraindo o abdominal. Empurramos-o na direção da coluna. Esticando completamente os braços. E subimos. Inspirando para trás. Inspira, desce. Estica completamente o braço. Inspira e sobe. Inspira, desce. Inspira, sobe. Continuamos o exercício sem o apoio das mãos. A expirar atrás. Inspira e sobe. Vamos fazer uma modificação. Vamos afastar os braços quando levamos o tronco atrás. E regressar ao centro. Vão fazendo o exercício ao vosso ritmo. Ao ritmo da vossa respiração. Se for possível, vamos retirar os calcanhares do chão. Fica mais intenso. E se for possível, levantamos um pouco as pernas. Permanecemos atrás. Temos um ângulo de 90 graus entre a perna e a coxa. A opção, mantenham os pés em baixo. Permanecemos uns segundos. E levamos o tronco à direita. Ao centro. E à esquerda. Vamos tentar manter as pernas num ângulo de 90 graus. Faça a coxa. E fazendo a torção de tronco. Fazemos uma última vez para cada lado. Ao centro. Dobramos os joelhos. Seguramos as pernas e relaxamos. Desenrola e vamos colocar as mãos do lado. Tombamos os joelhos para um lado e esticamos a perna de cima para o longe. Olhamos para o outro lado. Se, por exemplo, estão a esticar a perna direita, olham para o ombro esquerdo. Empurrando o ombro esquerdo para trás. Vimos ao centro. Juntamos os dois joelhos e trocamos. Esticamos uma perna e olhamos para o ombro oposto. Empurrando esse ombro para trás. Ao ritmo da respiração. Inspira, estica. Inspira, dobra. Inspira, estica. Inspira, dobra. Progredindo, vamos esticar as duas pernas para longe. Tentar manter os calcanhares alinhados. Vimos ao centro, os joelhos fletidos e juntos. Inspira, estica para longe. Inspira, dobra. Inspira, estica. Vamos fazer uma última vez para cada lado. Movimento grande. Vimos ao centro e afastamos os dois joelhos. Juntamos os pés, afastamos os braços e trabalhamos mobilidade do ombro. Vamos fazer círculos com o ombro. Para a frente. Agora reparem, tenho o pulgar a apontar na direção do teto. Vamos subir o braço, juntar os dois pulgares e descer. Juntar um lindinho em baixo. Sobe, jouta o pulgar em cima, alonga, desce e um lindinho em baixo. É como se estivéssemos a passar as mãos por uma bola de pilates muito grande. E descontraímos o tronco à frente. Com os cotovelos, vamos empurrar os joelhos ligeiramente para baixo e alongar a parte interna da coxa. Desenrolamos. Voltamos a aproximar os dois joelhos e voltamos a esticar as pernas à frente. Colocamos as mãos de lado. Vamos fazer força no posterior da coxa, no glúteo, no abdominal e um pouco nos braços. Inspirando, subimos a zona da bacia. Inspirando e desce. Se for muito intenso fazer este exercício, podem fletir os joelhos e fazê-lo desta forma. Se não, mantemos as pernas esticadas. Inspira, sobe. Inspira, desce. Ar fora para cima. Ar dentro e para baixo. Se quiser é mais intenso, não coloque o glúteo no chão. Fica ligeiramente ao pé do chão. E daí, volta a subir. Fazemos uma última vez. Descontraímos. Levamos as mãos aos pés. E descontraímos os hombros, costas. Enquanto alongamos a parte de trás da perna, a parte de trás da coxa. Vamos puxar as pontas dos dedos para nós. Se estiverem descalços ou de maias, podem segurar as pontas dos dedos. Ir puxando as pontas dos dedos. Fazendo uma massagem dos pés. Desenrola e vamos trabalhar agora de lado. Vamos colocar o cotovelo alinhado com o ombro. Os joelhos juntos e os pés alinhados. Se não for possível esta posição, por causa do cotovelo, por causa do ombro, peço que se deitem. E que façam um exercício nesta posição. Quem pode, só. Colocamos a mão numa posição confortável, ou na coxa, ou na direção do teto. E vamos subir o joelho. Vamos fazer círculos. Fazemos quatro círculos para trás. Mantendo o centro bem forte, bem ativo. E quatro círculos para a frente. E sentimos a articulação da coxa com a bacia. Ficamos a meio. Seguramos o pé. Vamos alongar a parte da frente da coxa, levando o joelho atrás. Podem ficar nesta posição, com o joelho em suspensão, ou com o caldo em baixo. Podemos rodar ligeiramente a bacia na direção do teto. E sentir toda a parte da frente da coxa. Desde o joelho até cá acima, às andas da varilha. Trazemos o joelho para a frente. Vamos compensar levando o pé à frente. Podemos segurar no pé. Se conseguirem chegar, então ficam com a mão ao pé do joelho. Devem sentir toda a parte posterior da coxa. Dobramos o joelho. Volta a ficar alinhado. Subimos o braço. E a zona da bacia. Agora podem ficar com os joelhos em baixo, ou se preferirem, esticar. Escolham. Subimos o braço. Vamos abraçar o tronco. Olhar para o fundo da sala quatro vezes. Inspira. Inspira. Sobe. Inspira. Abraça. Inspira. Sobe. Fazemos uma última vez, mantendo a bacia bem alta. Descontraímos. Trazemos os joelhos para a frente. E vamos trocar para o outro lado. Colocamos o cotovelo alinhado com o ombro. E relembra a opção. Se não for possível assim, daíten-se. Colocamos o braço numa posição confortável. O de cima. Subimos o joelho. E vamos desenhar círculos. Estou aqui para encontrar o melhor espaço. Sentimos a articulação da coxa com a bacia. Mantendo a cintura sempre contraída. Agora fazemos ao contrário. Ficamos ao centro. Seguramos o pé. Levamos o joelho bem para trás. Podem ficar nesta posição ou se tiverem flexibilidade para isso. Joelho em baixo. E o tronco ligeiramente na direção do teto. Devem sentir desde o joelho até a parte de cima. Aqui mesmo na zona da crista ilíaca. Toda a parte da frente da coxa alongar. Trazemos o joelho para a frente. Compensando, esticamos a perna à frente. Se possível, levamos a mão ao pé. Devem sentir exatamente o oposto. Posterior da coxa. E também um pouco do glúteo. A alongar. Venhamos ao centro. E vamos fazer a prancha lateral. Podem ficar com os joelhos fletidos. Ou com as duas pernas esticadas. Cintura alta. Leito bem aberto. Fazemos as torções. Inspirando, olha para trás. Inspirando, sobe. E fazemos mais três vezes. Inspira, abraça. E expira, sobe. Vamos desafiar, rodando um pouco mais. Olhando mais para trás. Descontraímos. Baixamos a bacia e vamos trocar de posição. Vamos ficar em quatro apoios. Mãos e joelhos. Se não for possível esta posição, peço que se deitem. E o exercício é exatamente a mesma coisa. Começamos a subir o braço alternado à perna. Braço direito, perna esquerda. Braço esquerdo, perna direita. Os punhos estão debaixo dos ombros. Os joelhos debaixo das cristas ilíacas. E o abdominal sempre contraído. Uma última vez. Ficamos a meio. E vamos subir um braço ao lado. Deitados de barriga para baixo, é exatamente a mesma coisa. Quatro vezes o braço à frente. E atrás. Quando vai atrás, a palma da mão fica virada para o teto. E expira à frente. Expira atrás. E empurra a mão bem lá para trás. Fazemos mais duas vezes. Um movimento grande e bem definido. Palma da mão para o teto. Ombro para trás. Como se fôssemos empurrar algo lá atrás. E agora, cá para a frente. Mais uma vez. Movimento grande. Grande. Façam força para trás. Força, força, força. E descontraímos. Trocamos para o outro braço. Levamos a mão bem à frente. E atrás. Repara na palma da mão na direção do teto. Vamos à frente. E atrás. Palma da mão na direção do teto. Agora, fazemos um exercício em alongamento. Vamos esticar o máximo para a frente. E esticar o máximo para trás. Fazemos uma última vez. Fazemos uma última vez. E descontraímos. Sentamos-nos atrás dos calcanhares. E os dois braços à frente. E desfrutamos. Vamos afastar os voleiros ligeiramente para fora. E alongar também a parte interna da coxa. Colocamos um braço por baixo do outro. Descontraímos o ombro. Sentimos o alongamento na parte de trás do ombro. E desfrutamos. Desfrutamos. Trocamos. Desenrola. Vamos fazer a prancha de barriga para baixo. Podem optar pelos cotovelos. Pelas mãos. Ou ficarem deitados de barriga para baixo. Eu vou ficar com os cotovelos. Escolham a vossa opção. Podemos retirar os joelhos. Ou manter em baixo. Quer um. Quer os dois. É um excelente treino abdominal na mesma. Façam aquilo que sentirem mais conforto para a vossa coluna. Agora reparem no exercício. Vamos fazer uma transferência de peso. Inspirando à frente. Inspirando atrás. As palmas das mãos estão viradas para cima. Estamos a fazer força nas mãos. Uma última vez. Descontraímos. Baixamos em baixo. E parabéns. Foi um exercício de força. Certeza que estão a fazer com energia. Com entusiasmo. Comecem a via sentir isso. Bem? A força. A força interior. Colocamos as mãos debaixo dos ombros. Os cotovelos para trás. E o abdominal contraído. Começamos por contrair no meio das homoplatras. Imaginem que eu estou a colocar os dedos. Quatro dedos. No meio das vossas homoplatras. Quero sentir essa pressão. Quero sentir que nos estão a segurar os dedos. Agora vamos empurrar o chão. Cada um com a sua força. Cada um à sua maneira. Inspira, sobe. Inspira, desce. Se não for possível subir tanto. Está tudo bem. Bem? Fica assim. Só empurrar o chão. Inspira, sobe. Inspira, desce. Se for possível. Contamos tudo. Cotovelos para dentro. Agora vamos evitar fazer isto. Vamos evitar colocar os cotovelos para fora. Bem? Quero os cotovelos assim, bem para trás. Bem juntinhos ao corpo. Inspira, sobe. Inspira, desce. Vamos juntar um exercício. Vamos juntar um exercício. Levantamos o tronco. Descemos. Esticamos os dois braços à frente. Regressa, fecha os cotovelos. Estão a confiar. Inspira, sobe. Inspira, desce. E à frente. Agora façam um exercício ao vosso ritmo. Sentindo os músculos a trabalhar. Temos braços. Temos ombros. Temos abdominal. Vamos fazer uma última vez. E desafiar, retirando os joelhos do chão. Vamos? Bora? Três, dois, um. Ah! Desce devagar. Excelente. À frente. Subimos agora as duas pernas. Mantendo o abdominal contraído. Os ombros longe das orelhas. Se preferirem, se for mais confortável para o vosso pescoço, experimentem esta posição. Bãos para trás. Se não souberem qual é mais confortável, experimentem. Bem? Braço à frente ou braço atrás. Vamos juntar o tronco. Se isso não criar pressão na zona lombar. Inspira, sobe. Inspira, desce. Inspira, sobe. Inspira, desce. Agora, sintam o exercício. Mais do que contarmos respirações ou repetições. Vamos sentir. Sintam o corpo. Mais uma. A sentir o corpo. Sentamos-nos atrás dos calcanhás. Descompramos os braços à frente. Viramos-nos de lado e vamos trabalhar agora de barriga para cima. Temos as pernas afastadas à largura da bacia, os ombros descontraídos e as palmas das mãos viradas para cima. Os calcanhares de baixo dos joelhos e os ombros longe das orelhas. Começamos a contrair o abdominal e o pavimento pélvico. Inspirando, subimos o tronco, vértebra a vértebra, até a zona das homoplatas, até a linha do sutiã. E descemos, vértebra a vértebra. Inspirando, sobe. Inspirando, desce. E este é um dos meus exercícios favoritos do Pilates. Vamos juntar os braços. Subimos o tronco, subimos os braços. Movimento grande e amplo. Descemos, vértebra a vértebra. E vamos sentir cada ponto da coluna a subir. E cada ponto da coluna a descer. Como se as nossas vértebras fossem um colar de pérolas. subimos, pérola a pérola. E descemos, pérola a pérola. No próximo exercício, vamos deixar os braços ficarem atrás. Descontraindo os ombros, se não for confortável, traga os braços para a frente. Daqui, vamos retirar uma perna e alinhar os dois joelhos e as duas cristas ilíacas, os ossos salientes da bacia. Permanecemos. E é normal sentirmos que temos que fazer força no exterior da coxa e do glúteo. Certeza que estão felizes por estar a sentir estes músculos a trabalharem. Descemos, trocamos para a outra perna e permanecemos. Joelhos alinhados, cristas alinhadas. E as casas alinhadas. Sentimos o exterior da coxa, sentimos o glúteo abdominal. Fletimos e descemos. Com os braços atrás, vértebra a vértebra. Trazemos os dois joelhos ao peito. Se for confortável para a cervical, levantamos a cabeça, senão deixa ficar em baixo. Com a cabeça em cima ou em baixo, vamos esticar com uma perna. Troca. Se possível, as duas cabeças em cima, ou se preferirem, em baixo. Descontraímos os ombros. Dobramos os dois joelhos. E vamos colocar os cotovelos apoiados no chão, as pontas dos dedos a apontarem na direção do tente. Vamos levar os joelhos para um lado e olhar para o lado oposto. Tentamos manter os dois joelhos alinhados, os dois pés alinhados. Vem ao centro e trocamos para o outro lado. Os ombros mantêm-se no chão. Uma última vez. Colocamos os pés em baixo, as pontinhas dos pés e subimos o tronco. Levamos os dois braços atrás e agora reparem. Só no tronco estica uma perna à frente. Desce. Alternado. Para quem pode, vamos esticar as duas pernas à frente. expira, expira, estica. Inspira, dobra. Expira. Inspira. Vamos fazer uma última vez e permanecer um pouco. Dobramos os dois joelhos. subimos os dois pés na direção do teto e vamos levantar o glúteo. Inspira, sobe. Inspira, desce. Inspira, sobe. Inspira, desce. Fazemos força sobre todo o abdominal inferior. Fazemos uma última vez. Descontraímos. Colocamos as pernas num ângulo de 90 graus. Faça a coxa. Como se estivéssemos os pés em cima de uma cadeira. Subimos os braços e fazemos umas respirações em cima. sentimos toda a zona abdominal a trabalhar. Se não for confortável esta posição, coloquem as mãos atrás da cabeça. Descontraímos, trazendo os dois joelhos ao peito. Esticamos os dois pés para a frente e os dois braços para trás. e alongamos todo o corpo. É para espreguiçar, é para crescer, é para alongar. Sentir o lado direito, o lado esquerdo. Sentir todas esticar e espreguiçar. trazemos um joelho ao peito e vamos cruzar essa perna por cima do corpo. Vimos ao centro, trazemos um joelho ao peito e cruzamos a perna por cima da outra. Vamos ao centro e sentamos-nos. colocamos as pernas confortáveis. Colocamos as mãos na grelha costal e vamos sentir a respiração lateral torácica. Quando inspiramos, sentimos as costelas afastarem para o lado, como se fosse um fogo. expira e aproxima. Escutamos, ouvimos, sentimos o batimento cardíaco. agora vamos aumentar a amplitude dessa respiração. Uma maior inspiração e uma maior expiração. colocamos agora as mãos na zona abdominal. Quando inspiramos, sentimos o abdominal a crescer, a alugar, como se fosse um bolão. Em cada expiração, colamos o umbigo bem às costas, mantendo os ombros descontraídos e a tronco longo. Vamos aumentar esse ciclo respiratório. Descontraímos os braços e encontramos a nossa respiração natural, que é um misto entre as duas, entre a torácica e a abdominal. Alongamos as costas descontraídos os ombros, cabeça, pescoço, músculos da cara. Ficamos uns segundinhos a sentir como estamos agora. A tomar consciência do físico, do emocional, do mental. Tomar plena consciência que se estamos aqui e agora estamos vivos. E isso é a nossa maior dádiva. Estricamos os dois braços, juntamos as duas mãos, deixamos a zona do coração e felicitamos-nos. E felicitamos-nos para começar o dia juntos, praticar exercício físico e a cuidarmos de nós. Muito, muito, muito obrigada por terem estado connosco. O dia continua, cheio de aulas e vamos nos ver durante a semana. Um dia muito feliz e muito, muito, muito obrigado de coração por continuarmos todos a praticar exercício físico, a cuidarmos de nós, o nosso coração e assim termos a capacidade de cuidar de todos. Um grande, grande dia.